Música E aí pessoal, já se inscreveu para o Ajo desse ano? O Acampamento de Juventudes Espíritas é uma iniciativa da Federação Espírita Paraibana E está em sua oitava edição no momento Procurando reunir e integrar os jovens da grande opessoa e arredores O Ajo tem como objetivo estudar o Evangelho segundo a doutrina espírita Sempre tendo contato com a natureza Música Esse ano contaremos com amplas estruturas Entre elas, Luau, Gincan, Arena Jovem E também um espaço mais lúdico Como banho de rio, banho de piscina, futebol, espiribol, vôleibol Entre outras coisas a mais A edição do Ajo deste ano vai ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de setembro E você que é jovem espírita pode se inscrever Clicando aqui no site Ou acessando www.age.fpb.org.br O Ajo deste ano terá como tema Ama, Trabalha, Espera, Perdoa Que é baseado numa conversa de Paulo de Tarso com Abigail Que está no livro Paulo Estevam, por Emmanuel Teremos com vocês quatro oficinas baseadas no tema O amor na compreensão do Evangelho O trabalho na elevação da alma A espera no combate ao desânimo E o perdão na libertação da incompreensão É isso gente, fiquem ligados e a gente se vê lá E o perdão na libertação которое 바로 culp재 E o perdão na libertação do Evangelho Claire